Pedro Henrique apresenta Canal PH Poco Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH Ponto E hoje estamos aqui com o quadro de relacionamento afetivo Como todas as semanas, eu faço esse quadro aqui para vocês E hoje nós vamos falar sobre o amor na melhor idade Seja quem já está se relacionando, quem já é companheiro Ou quem está começando um relacionamento na melhor idade Muito bem gente, a gente sabe que Quando as pessoas se gostam de verdade Quando as pessoas tem dentro de si um sentimento de amor verdadeiro A gente costuma dizer o seguinte Alguns relacionamentos, eles perduram muito E chegam até a melhor idade Agora eu falo da melhor idade E quando chegam até a melhor idade Viram um companheirismo de pai para filho De irmão para irmã Aquele respeito que continua sendo de um para o outro Aquela troca de carinho, aquela troca de cumplicidade Isso continua sendo mesmo depois da melhor idade E a gente sabe que é uma coisa que as pessoas Elas têm que entender que o amor tem várias fases Tem aquela fase quando você é jovem Que você tem aquela euforia E tem aquela fase mais madura que você já está adulto Você já tem um relacionamento mais fixo E tem um relacionamento na melhor idade Que é um relacionamento que já gera um companheirismo Já gera uma entrega de um carinho De uma condição diferente de um para o outro Então o que acontece? O que acontece é o seguinte As pessoas que estão começando a se relacionar na melhor idade Elas estão redescobrindo o amor É diferente de quem já está se relacionando De quem já é casado De quem já convive há muitos anos Porque quando você começa a amar na melhor idade Você descobre ali um sentimento Um sentimento assim que você já vinha guardando há muito tempo Um sentimento que você ainda não tinha sentido E aí de repente você redescobre esse sentimento De repente você começa a se entregar a esse sentimento E aí é uma coisa que vai até lá na frente Porque aí você começa a conhecer aquele sentimento E depois vai ter o companheirismo Como as pessoas que já são unidas por muito tempo Então, tanto para quem já está se relacionando há muitos anos Quem é casado, quem já é companheiro um do outro Tanto quanto aquele que está começando a se relacionar na melhor idade E há pessoas que, por exemplo Quando descobrem o amor na melhor idade Descobrem a energia também A energia física, a energia vitalidade Tudo isso conta muito Muita gente fala assim Ah, na melhor idade as pessoas não têm que se apaixonar não Pelo contrário, eu acho que é A pessoa deve se apaixonar sim O amor não tem idade O amor não tem tempo O amor não tem espaço Essa coisa de dizer Ah, porque eu estou na melhor idade Que eu não tenho que ter um amor Encontrar no amor não Bobagem isso Tem exemplos de pessoas aí que são muito felizes Que se conheceram até depois da melhor idade No princípio da melhor idade Melhor dizendo E continuam felizes até hoje A gente tem exemplos na televisão De novelas que falam sobre isso E é uma coisa tão bonita Se a gente fosse espelhar, por exemplo Uma cena que tem na novela O Casarão Que eu acho linda essa cena Que é a cena da Yara Cortes com o Paulo Gracinho Que eles esperaram durante muitos anos Para eles poderem se reencontrar Se redescobrir no amor Então eu acho que Tanto quanto você já está vivendo com uma pessoa Você chegar até a melhor idade E se tornar ali Aquele companheiro mais carinhoso Mais irmão, mais pai Um cuidando do outro Isso é bonito demais Quando também você começa a se relacionar Na melhor idade Então não existe empecilho para isso Não existe empecilho nenhum para isso Eu acho que o mais importante É você Quando você redescobre os seus sentimentos Você cuida deles Então eu acho que é muito importante Então é isso aí que eu queria deixar para vocês Semana que vem Eu estarei com mais um tema aqui No quadro de relacionamentos afetivos Eu espero que vocês estejam gostando Se vocês gostaram Por favor Peço a vocês Que compartilhem suas redes sociais Acionem o sininho Para receber todas as minhas notificações Comentem Porque é muito importante comentar E deixem também um like Que me ajuda muito Eu queria aqui de antemão Já agradecer A vocês todos E quero agradecer também O meu amigo Zezinho Gamer Que vem me dando muito apoio Editado os meus vídeos Ele está editando os meus vídeos todos Então eu quero agradecê-lo muito Por essa força que ele está me dando Então é isso aí gente Até o próximo vídeo Muito obrigado E partiu E partiu